Ai, gente, hoje eu vou dar uma esticadinha, né? Vou jantar com a Amanda. Ele põe o toque, me dá até rito na barriga. Alô? Oi, filho. Tudo bem? Não, eu não vou pra casa agora, filho. Eu combinei com a Amanda, com a sua irmã, de ir jantar. Você tá com fome? Quer ir junto? Você vai ficar jogando. Entendi. Ah, se eu posso telefonar no supermercado pra pedir as coisas pra você? Mas, filho, o mercado é do lado de casa. É só você abrir o portão e cair dentro do mercado. Ah, você tá ocupado. Você tá deitado agora. Ah, tá. Tá, querida, tá, meu bem? Na tua casa também é assim? Porque aqui, meu povo, abusa. Ah! 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 Obrigado.